Eles podem até parecer inocentes, mas agora uma pesquisa constatou a relação entre refrigerantes e o risco de morte. O estudo de mais de 15 anos acompanhou 450 mil pessoas de 10 países. A conclusão é que dois copos por dia de qualquer tipo de refrigerante colocam a saúde em risco. Os remédios que Maria Cristina toma são para controlar o diabetes e o colesterol. Ela diz que a saúde sofreu um golpe depois que passou a tomar diariamente copos e mais copos de refrigerantes. Eu tenho certeza absoluta que foi por conta do refrigerante. Por quê? Porque eu não tinha nada. Sempre fiz bateria de exames, todo ano eu faço bateria de exames. O que Maria Cristina conta agora está comprovado em uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde com mais de 450 mil pessoas. Beber refrigerante em excesso provoca diversas doenças que acabam antecipando a morte da pessoa. Claro, escuro, tradicional, diet, light, zero, não importa. Todos os tipos de refrigerantes são considerados maléficos à saúde. A pesquisa mostra que quem toma dois ou mais copos por dia do refrigerante tradicional tem 27% a mais de chance de desenvolver doenças circulatórias do que quem toma apenas um copo por mês. E acredite, esse risco praticamente dobra de tamanho quando a bebida é uma versão sem açúcar. Vai tomar refrigerante, você toma maior volume de refrigerante, porque é diet, então pode. E associado ao hábito do refrigerante, você vai comendo outras coisas, já que não tem caloria dentro do refrigerante. E é real, não tem caloria, mas tem um monte de veneno dentro dele. A pesquisa também associou o consumo de dois ou mais copos por dia de refrigerante ao aumento de 25% no risco de desenvolver câncer coloretal, 59% no risco de ter doenças degenerativas, como Parkinson, e doenças do sistema digestivo. O pH de refrigerante é muito baixo, tem um pH muito ácido. Então, para nós pensarmos em pontos de compensação, um copo de refrigerante necessitaria de 32 copos de água para a gente ter uma equalização boa no corpo, para a gente conseguir digerir mais fácil isso. Maria Cristina tenta abandonar o hábito, mas se pudesse voltar no tempo... Jamais, nunca teria tomado refrigerante da maneira que eu tomei.